O que a senhora achou do índio da costa como vice? Eu acho que é uma boa escolha. É um jovem do Rio de Janeiro, um estado importante eleitoralmente, mas no fundo, no fundo, já foi vice. E a sensação que eu tenho é que ele compõe a fotografia, ele contribui quando não tem nenhum passado que condene a sua trajetória, que não é o caso do índio. Agora o eleitor vota, é no projeto que o candidato impõe. Então o voto é do Serra, será no projeto, do Brasil pode mais com o Serra, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso.